Olha só gente, quatro veículos envolvidos em um grave acidente na região nordeste, tá? Essa região nordeste mineira não fica fora do noticiário uma semana sequer. Uma pessoa morreu na batida entre um caminhão e uma carreta na BR-367 próximo à Almenara, no Vale do Jequitinhonha. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão atingiu a lateral de um ônibus e também um carro de passeio. Descontrolado, o veículo avançou a pista contrária e bateu de frente com o cavalo mecânico que tracionava a carreta florestal para a carga de eucalipto. Que gravíssimo esse acidente. O ônibus seguia de águas formosas para a cidade de Almenara e faltando cinco quilômetros para chegar no destino, teve as tampas laterais do porta-malas, do lado esquerdo, arrancadas aí pelo caminhão que invadiu parte da pista. Por sorte, os passageiros não se feriram. Menos mal, né? O motorista de 23 anos que estava no caminhão que transportava galões de água mineral, legumes e frutas de Itaubim para a Almenara, ele ficou preso às ferragens. A perícia acompanhou a retirada aí e também a liberação do corpo para o IML de Teoflotone, um acidente gravíssimo na manhã de hoje na região Nordeste Mineira. A gente sempre lembra esses casos absurdos que acontecem e mais uma vez frisando, se trata não mata ninguém, que mata às vezes até a imprudência ou muito o cansaço também dessa classe que é muito exigida e a gente sabe muito bem disso.